E aí pessoal, beleza? Sexta-feira eu não irei postar vídeo? Não sei, eu posso postar de noite, por aí, ao de tarde, quando eu chegar na Bahia. Não, sexta-feira eu não irei postar, gente. Nem sábado, nem domingo. Eu retornaria com os vídeos segunda-feira, meu desculpa, porque eu vou viajar e vou pra roça lá no permissional. Mas sexta-feira eu estarei de volta, segunda-feira eu estarei de volta com os vídeos. E eu vou postar três vídeos, o de sexta, o de sábado e o de novembro, tá? Muito obrigado e se inscreva aí, dá um like e compartilha com os amigos.